De repente, amor, de esperar ter um amor, em mim, eu que sempre sou, mas não acredito Não acredito, amor, de esperar ter um amor, em mim, eu que sempre sou, mas não acredito Não acredito, amor, de esperar ter um amor, em mim, eu que sempre sou, mas não acredito Não acredito, amor, em mim, eu que sempre sou, mas não acredito Não acredito, amor, em mim, eu que sempre sou, mas não acredito Não acredito, amor, de esperar ter um amor Não acredito Não acredito, amor, em mim, eu que sempre sou, mas não acredito Não acredito, amor, em mim, eu que sempre sou, mas não acredito Não acredito, amor, em mim, eu que sempre sou, mas não acredito Não acredito, amor, em mim, eu que sempre sou, mas não acredito Não acredito, amor, em mim, eu que sempre sou, mas não acredito Não acredito, amor, em mim, eu que sempre sou, mas não acredito Não acredito, amor, em mim, eu que sempre sou, mas não acredito Não acredito, amor, em mim, eu que sempre sou, mas não acredito Não acredito, amor, em mim, eu que sempre sou, mas não acredito Não acredito, amor, em mim, eu que sempre sou, mas não acredito Amém. 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 Amém.